Música Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética Aqui na TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira Lembrando que a programação da TVCBH está acessível através do canal 6 da NET Canal 13 da Oi e também via internet tvcbh.com.br No último dia 14 de julho agora de 2021 A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma grande injustiça Que foi a autorização para que o governador de Minas Gerais Coloque em prática a construção de um rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte É uma grande injustiça socioambiental sob todos os aspectos Então queremos dedicar esse programa aqui para ampliar a voz e a luta necessária Contra essa obra faraônica, autoritária, ecocida, hidrocida, eleitoreira, cavalo de Troia, dragão do apocalipse Que é esse projeto do rodoanel Porque a luta vai continuar Porque nós não podemos deixar acontecer uma imensa devastação em Belo Horizonte e na região metropolitana Preste atenção E abençoar a nossa luta A palavra é sua, Freire Obrigado, Juliana Querido povo de luta, boa tarde Que anuncie a força divina Que anuncie a força dos ancestrais Que anuncie a força dos magros Que anuncie a força da terra, da água De toda a natureza Que todas as pessoas que lutam Estejam conosco Eu sou Freire Gil Bander Da Comissão Pastoral da Terra E estou muito feliz de estarmos aqui Porque a luta é suca E é na luta que a gente conquista direito Sem luta A gente vai só ser pisado, pisado, me alebrado, me alebrado Eu queria do fundo do meu coração Primeiro dar os parabéns As nossas pessoas que passaram a noite aqui No frio Na noite de 10 e 14 de junho de 2021 E tem muita gente aqui disposta Diretora Lula a continuar aqui, deputada Lelinha A continuar aqui dormindo Nessas beijas aqui de Belo Horizonte Todos os dias forem acessados E ontem a noite que nós ouvimos aqui Depois da minha noite toda Várias coisas Falando aqui o peso da cruz do aluguel A minha cabeça teve grande favor Veja também muitas crianças aqui Se eu puder cansar de levantar a ciência um pouco mais Uma salva de palma para a ciência da Mãe de São Paulo Imaginem Imaginem Eu tenho aqui um ser no prato Com 77 deputados e deputadas da Assembleia Legislativa Lendo das crianças com as mães Que trocam todas aquelas forças da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte Lutando por um direito fundamental Como é que pode o ser humano não ter um lugar para morar Isso é um absurdo É um crime É um terrorismo É o pecado que clama ao céu A elite é a classe dominante Que vive em noções Em atacamento do joelho E que reproduz a injustiça Destacada profundamente em Deus O Deus da vida Que é a vida e a dignidade para todas as pessoas Então Eu fiquei aqui hoje em setembro com a minha noite A gente precisa imaginar o princípio da Rússia Dormir aqui nessa falta na porta da CFOE Por quê? Porque o governador Romeu Zé Inconlui com o mineirador Valenciar Nesse tal desse acordão Uma negociada com os direitos sagrados De milhares de comunidades da bacia do Paulo Pemba Mandando para aqui Um projetão Pelo 2508 11 bilhões de reais 11 bilhões Imagina até muitos bilhões Em Bilhão é 999 bilhões Mais um milhão de dinheiro Pra caramba E aí Numa atitude blanca Sem pé e cabeça Covarde Covarde Autoritária Tirando a cabeça O projetão Da época Na ditadura Esse tal de rodanel Então nós estamos aqui Pra exigir Dos 77 deputados e deputadas Que excluam Integralmente Este famigerato Covarde Projeto rodaneiro Que é um dragão do avocalipse É um cavalo de troia É ecocida Mata a doença É encocida Deixará A 34 cidades Da região metropolitana Em Belo Horizonte Sem eca Porque imagine Meus irmãos e irmãs Uma rodovia Maior do que a velhão vinha Mais de 100 quilômetros Racante o treino de município De forma brutal Uma rodovia Em torno de 200 metros De largura Uma pista que vai Um cadeiro no meio Outra pista que vem Imagine São milhares De propriedades Milhares de casas Que serão destruídas Né? Em Santa Luzia Em Mespasiano Em Ribeiro da Sabe Em Campeleponto Em Contagem Em Bertinho Em Nova Lima Em Pirité Até chegar em Brumadinho Então não ativite Essa outra Nossa covarde O médio É passar a rodovia Uma autopista Uma muralha que vai Divider as três cidades Em duas cidades A de lá e de cá Só vai ter Acesso de 800 quilômetros Então Quem tiver Passado no outro lado Vai ter que dar uma volta De 500 quilômetros Vai chegar ao outro lado Vai separar centenas Centenas de iguais Das três cidades Então Tem que discutir Essa obra Porque é uma obra Injusta e covarde Na luta Na luta Forte e vem Se a gente luta Para valer Nosso direito Vem no bem Vem Vem Nossa direita Vem Nosso direito Vem E não vem Nosso direito O Brasil É um Vem 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 Nosso direito Será A pegação Também Na checa De 100 quilômetros É É Comprei Para Vem 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 A luta É Vem 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 Nosso direito Vem Nosso direito Nosso direito Vem E também Nosso direito O Brasil Vem 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 Agora Vem Spring Vem 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 Olá Rosaneu Eu socorro Eu Vem Água Energia E moradia não são mercadoria Água, energia e moradia não são mercadoria Que atua no meu estado Cheguei a uma conclusão E o crime e a mineração Andam sempre lado a lado Em 2019 Um crime aconteceu Pessoal, eu vou passar para as considerações agora do Freijo Vander Que é da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais Agradecê-lo, Freijo Vander, parabenizá-lo pelo trabalho Agradecer por mais uma vez o senhor estar conosco aqui E passe para as suas considerações O Rodoanel não resolve nossos problemas de mobilidade urbana Se configurando apenas como mais uma forma de tornar Mais uma vez atingidos os que já o foram Pelo rompimento da barragem da mineradora Vale Ampliando o número de atingidos Alerta aqui, é mentira É mentira É mentira A propaganda do governo Zema Dizer que o Rodoanel vai melhorar a mobilidade Em Belo Horizonte, na região metropolitana Que vai melhorar o caos do transporte Mentira Por mil motivos já está comprovado Tem três meses que nós estamos estudando a fundo Esse Rodoanel Primeiro que não será uma autoestrada pública Será uma estrada privada Construída num trem chamado PPP Parceria Público Privada Uma grande empresa Construirá e terá o direito de administrar Por trinta anos Renováveis por mais trinta Por mais trinta Por mais trinta E aí, gente Está escrito lá no projeto Que vai ter pedágio Estão prevendo trinta e cinco centavos De pedágio por quilômetro Multiplica isso por cento e seis quilômetros de rodovia Dá acima de trinta e cinco reais Só para passar Se voltar mais trinta e cinco Pergunto Qual é o trabalhador Ou a trabalhadora Ou de classe média Média baixa Que tem condições de ir trabalhar De segunda a sexta-feira Usando esse Rodo Minério Para pagar cinquenta reais Ou mais de pedágio por dia Então isso é um absurdo É como dizia o nosso querido Dom Vicente Rodo Minério É uma estrada da morte É construir uma infraestrutura Para a mineradora Vale E outras mineradoras Continuarem cometendo Muitos outros crimes E ampliando a mineração Aqui em Belo Horizonte E região metropolitana O que não é mais admissível Outra grave violação É a ausência de debate A respeito de alternativas Como as da mobilidade ferroviária Também conhecidas Não só pela Assembleia Legislativa de Minas Quanto pelo próprio governo Zema E vem trabalhando no desenvolvimento Do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais O Rodo Anel Não resolverá o problema da mobilidade Em Belo Horizonte Na região metropolitana Friso Mas será na prática Infraestrutura Repito Para a mineradora Vale SA E outras mineradoras Continuarem ampliando mineração Na região metropolitana E em Belo Horizonte O que não é mais suportável Ambientalmente A solução para os problemas de mobilidade De Belo Horizonte E região metropolitana Frisamos Passa pela melhoria E ampliação do transporte público Incluindo a ampliação Do metrô de Belo Horizonte Para várias cidades Da região metropolitana Passa também Pelo resgate do transporte De passageiros Transporte de passageiros Via trens Entre todas as 34 cidades Da região metropolitana Conectando-as com Belo Horizonte O que existia Muitas décadas atrás Então dizemos Em alto e bom som Não ao rodoanel Da morte Em nome da vida Eu, Frei Gilvander Excomungo Esse rodoanel Obra maldita Dizemos sim E exigimos a aprovação Da emenda 216 Que exclui esse rodoanel Do PL 2509 Dizemos sim A construção De 400 mil moradias Sim à vida Sim à ampliação Do metrô Para a região metropolitana De Belo Horizonte Sim ao resgate Dos trens Para transporte De passageiros Esse PL 2508 Não prevê Nada voltado Para as comunidades Tradicionais E agricultores Familiares É outra injustiça Que está aqui Deputada Beatriz Serqueira O que Estamos vendo Nos territórios São ações Autoritárias Dentro e fora Do acordão Para implantar Uma infraestrutura Para viabilizar Mais mineração Há uma conexão Entre mineração Em Aroucas Em Ponte das Almorreimas Corro do Minério Pontes pra aqui Ponte pra ali Estão construindo Exigimos Exigimos Mineração zero Mineração zero Em Belo Horizonte Região Metropolitana Basta da Mineradora Vale SA Com seus aliados No Estado E Grande Empresariado Continuarem fazendo Guerra contra o povo Guerra contra a Mãe Terra Guerra contra a Irmã Água Guerra contra toda a natureza A Assembleia Legislativa Tem o direito sim De não aprovar o PL 2508 Fazem um acordão Pergunto Fazem um acordão E agora vamos pressionar A Assembleia Legislativa Para simplesmente homologar Isso não é justo Então concordamos Com essa posição Que a deputada Beatriz Externou aqui O Ministério Público Estadual e a Defensoria Não tem direito De ficar fazendo pressão Na Assembleia Legislativa Para aprovar Esse acordão Sujo Imoral A Vale ganhou Cem bilhões De reais Com o acordão O acordão Lavou a cara da Vale Suja de lama Suja de sangue Diante dos acionistas Obrigado pela atenção Parabéns mais uma vez Deputada Beatriz Eu sonho com o dia Que nós precisamos Ter na Assembleia Legislativa Deputados e deputadas Com ética Com compromisso humano Social e ecológico Como a nossa querida Deputada Beatriz Muito obrigado Deputada Beatriz Um abraço a todos De Frey Gilvander Nós vamos a um pequeno intervalo E voltaremos já já Para continuar socializando Com você Mais um pouco Da luta justa Legítima E necessária Contra o Rodoanel Na região metropolitana De Belo Horizonte Espere aí E voltaremos Já já Estamos de volta Com o programa Palavra Ética Aqui na TVCBH A TV comunitária De Belo Horizonte Eu sou Frey Gilvander Luiz Moreira Quero continuar Socializando com você Mais um pouco Da luta legítima Urgente e necessária Para impedirmos A construção De uma obra Faraônica Ecocida Hidrocida Aqui na região metropolitana Que é o Rodoanel Preste atenção Boa tarde A todas Todes Todos Vereadora Bela Gonçalves Vereadora Isa Todos e todas Presentes aqui Boa tarde Eu sou Frey Gilvander Luiz Moreira Sou assessor Da Comissão Pastoral Da Terra E também Falo Representando O movimento De Belo Horizonte Da região metropolitana Contra Radicalmente contra o Rodoanel Que se for construído Será um rodominério Será um cavalo de Troia Um dragão do apocalipse Uma obra faraônica Uma obra eleitoreira Uma obra autoritária Ecocida Hidrocida Uma muralha Não da China Mas uma muralha Aqui na região metropolitana Uma estrada da morte E eu poderia continuar Mais uma meia hora Aqui colocando adjetivos Porque é um absurdo Eu ainda estou Indignado pela decisão Que no último dia 14 de julho Dia 14 de julho De 2021 Entrará para a história Como um dos Lamentáveis dias Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Porque Há quase 59 deputados E deputadas Com a exceção de 10 Aprovaram esse famigerado Eleitoreiro e covarde Projeto Rodoanel Primeiro Vereadora Bela Vereadora Isa E todos os presentes Aqui as presentes Serão Sacrificados E golpeados Gravemente Não apenas Os 13 municípios Diretamente Que serão Rasgados Brutalmente Por esse Rodoanel Mas a capital mineira Belo Horizonte Será fortemente Sacrificada E aqui eu queria Então Que nós vamos Continuar a luta Perdemos uma batalha Mas não vamos perder Essa luta Esse projeto Rodoanel Ele é um projeto Que vem lá da época Da ditadura Por vários governos Já houve tentativa De se fazer Esse famigerado Rodoanel E as tentativas Foram canceladas Administrativamente E judicialmente Nós inclusive Já conversamos Com o Ministério Público Federal Com o procurador Doutor Carlos Bruno Ferreira E vamos Continuar a luta Porque A Assembleia Legislativa De Minas Gerais Decidiu Dentro do acordão Da negociata Que fizeram Com os direitos De milhares De famílias Da Bacia do Paropeba Opiadas pelo crime Da Vale E do Estado Foi dar um cheque Em branco Para o governador Romeu Zema E também um cheque Em branco Para a mineradora Vale E outras mineradoras Na prática Dá para dizer Que tentar construir Esse Rodoanel E destinar 3 bilhões e meio Na prática É devolver 3 bilhões e meio Para que a mineradora Vale Amplie a sua infraestrutura Para continuar Na ganância Sem fim Continuar sacrificando Belo Horizonte E região metropolitana Então eu tenho falado Dos sete pecados capitais Dos sete crimes capitais Desse Rodoanel Mas eu acho que já está Sete é pouco É setenta e sete Primeiro que é uma obra mentirosa Toda mentira Mata Oprime É mentira É escabrosa Vender para a sociedade E a mídia Trombetena Essa mentira Que tal de Rodoanel É mentira até do nome Que poderia Resolver os problemas graves De trânsito Que tem em Belo Horizonte E região metropolitana Mentira Salafara é essa Primeiro Porque não estão planejando Ser uma rodovia Pública Estão planejando Para fazer uma rodovia Privada Começar com a privatização Das avenidas E das ruas Aqui de BH E região metropolitana Então é óbvio Ninguém é burro De dizer Está lá previsto Lá para colocar um pedágio Já tem estimado E comparando Com os outros pedágios E um pedágio Para ser dez vezes Mais caro Do que o pedágio Que paga Por exemplo Na 040 Estimado em 35 centavos Por quilômetro Multiplica isso Pelos 106 quilômetros Previstos Qual é a pessoa De classe média baixa Eu da classe trabalhadora Que vai ter condições De pagar Durante cinco ou seis dias Por semana 35 reais para ir 35 para voltar E depois Vem assessor do governo Dizendo Não Vai pagar por quilômetro Se você rodar três quilômetros Você paga só três Mentira Deveria ter pelo menos Uma sinceridade De falar a verdade Porque está no projeto Também dizendo Que você terá poucos ação E vai fazer acesso Só de oito em oito quilômetros De nove em nove Dez em dez quilômetros E aí é óbvio Se só tem acesso De nove ou dez Em dez quilômetros É óbvio Se você tiver que andar um Você vai ter que pagar dez Porque você não vai ter Que você vai voltar de ré Como é que você vai ficar lá Ilhado dentro E aí a consequência dramática De a prever é o seguinte O que vai acontecer Como tem outras avenidas Quem tem dificuldade de pagar Vai evitar andar Nesse famigerado rodoanel O que vai acontecer Em vez de melhorar o tram Vai piorar Porque aí Muito mais gente Vai querer usar o anel rodoviário E as outras grandes avenidas Aí próximas Nas periferias de Belo Horizonte E tal E aí o que eles vão querer fazer Vai querer colocar pedágio Também no anel rodoviário Então assim É um projeto Que vai na linha De mercantilizar E de oferir lucros E acumulação de capital Cada vez mais Para as grandes empresas É um absurdo Outro absurdo É em tempos de pandemia Pegar três bilhões e meio de reais Para isso Poderia estar investindo Na fundação Ezequiel Dias Para se fazer vacina Conforme o Tantan Que o Cruz está fazendo Poderia investir Em moradia Ficaram durante três dias E três noites O povo sem casa Dormindo no frio Lá Nas escadarias Da Assembleia Legislativa Sendo que Minas Gerais Tem um déficit habitacional Acima de 700 mil moradia E aí Vai repassar dinheiro Para essa mega obra aí Obra eleitoreira Eleitoreira Porque está escrito lá Que terão milhares De desapropriações E as Diz lá As desapropriações Começar-se Hão apenas Em 2023 Quer dizer Logo após As eleições Então é muita Cara de pau Depois nós Do movimento De Belo Horizonte Região Metropolitana Contra esse famigerado Rodoanel Já analisamos Olhando atentamente Inclusive os mapas Que estão aí No site do governo de Minas Quando você dá um zoom Assim E a gente vai caminhando Nos 106 quilômetros Previsto Para o traçado Um traçado com a extensão De 106 quilômetros Grande rodovia Com a largura mínima De 170 metros E outros lugares Largura de 300 metros 400 metros Chegando até A mais de 500 metros De largura Então imagine A fatia de territórios Que serão amputados E brutalmente rasgados Nessas 13 municípios aí Aí quando a gente vai olhando Assim Às vezes a gente vê Rasgando Assim Mais dezenas e dezenas De bairros Às vezes de um pacote Só 200 300 casas É aumentar a especulação Imobiliária em Belo Horizonte Região metropolitana Vai aumentar o número De 100 casas Nós já sabemos muito bem Eu que já moro em Belo Horizonte Há 24 anos Acompanho de perto As obras públicas Sabemos que nos últimos 15 anos 30 mil moradias Foram demolidas Foram demolidas em Belo Horizonte Para quê? Para se fazer moradia Para os automóveis Alargar avenidas Fazer viadutos Como se a dignidade Dos automóveis Devesse estar acima Da dignidade humana E sabemos que as desapropriações Nunca são justas Ainda mais se contar Que grande parte Das pessoas Tem as suas casas Nos bairros De periferia Ou nos pequenos Sítios Não tem nem Escritura do terreno Muito menos Registro do terreno Vai Então a indenização Será sempre injusta Outra questão Gravíssima E que aí Atinge Belo Horizonte De várias maneiras É que nós já Com muitos estudos E aí contando com peritos Nas várias áreas De hidrologia De história De arqueologia De antropologia Da economia Já chegamos à conclusão Que será obra faraônica De fato Dragão do apocalipse Exterminador do futuro Porque vai levar Belo Horizonte Região metropolitana Da já grave crise hídrica Para o colapso Para a exaustão hídrica Isso é muito grave Porque olhando O trajeto Vai passar em Em cima De muitas Áreas De preservação Ambiental De vários Mananciais Abastecimento público Então é inadmissível Sobre todos os aspectos E se a gente Lembrar um pouquinho A história Do Belo Horizonte Todo mundo sabe Que há Uns 130 anos Atrás Quando resolveram Mudar A capital de Minas De Ouro Preto Para outro lugar Uma equipe Chefiada Por um tal De Arão Reis Analisou aqui A região E resolveu Iniciar Belo Horizonte Aqui ao lado Da Serra do Curral Ao lado do Curral Del Rei Que analisaram Que aqui tinha Mananciais Capazes de abastecer Uma cidade De até 3 milhões De habitantes Passaram-se Uns 130 anos E o que nós Temos hoje Belo Horizonte E as outras 34 cidades Da região metropolitana No total Terceiro maior Aglomeração Urbana Do país Já beirando 6 milhões De pessoas Então quer dizer Já duplicou A perspectiva A quantidade De pessoas E depois Se a gente olha De outra perspectiva Ao longo Desses 130 anos De história Muitos Mananciais Já foram sacrificados Só para listar Alguns aqui O manancial Da Pampulha Que abasteceu Belo Horizonte Por décadas E décadas Foi matado Não existe mais Possibilidade De se coletar Água E tratar Manancial De Mangabeiras A cratera Lá de Águas Claras Na Serra do Curral Ali atrás Do setor De mansões Ali do Mangabeiras Causa Da primeira CPI Que aconteceu Na Assembleia Legislativa Em 1975 Exterminou Uma infinidade De nascentes de água Os mananciais De Capão Xavier Em 2004 Quando era a campanha Da fraternidade Sobre a água Fui ameaçado de morte Porque nós levantamos A luta Para tentar impedir A abertura Daquela mina De Capão Xavier Que a mineradora Vale Está lá Estraçalhando Os quatro mananciais De Capão Xavier Mutuca, Catarina Barreiro Fecho Que abasteciam Cerca de 10% De Belo Horizonte Da região metropolitana Sabemos que Em 2015 O governo de Minas Com Copasa Fizeram a captação Do Paropeba 140 milhões Investidos Na hora da inauguração Da obra Disseram lá Presidente da Copasa E o ex-governador Pimentel Agora nós teremos Segurança hídrica Em BH E região metropolitana Por uns 25, 30 anos Quatro anos depois Vem o Dragão do Apocalipse Essa mineradora Vale Encolui com o Estado Passa como um Dragão do Apocalipse E acaba com a captação de água Já fiz mais de 30 vídeos Sobre as comunidades Lá de Pontas Almorreimas Onde a Vale Está fazendo a nova captação De água Lá para substituir A captação Que foi matada E já entrevistei Muitas pessoas Que moram na região Lá 50, 60 65 anos de idade Todos os dias Freire e o Vander Essa captação de água Que eles estão fazendo aqui Causando essa devastação imensa Isso aqui não vai aguentar Mais do que 5 anos O rio está anêmico Se a gente deixar acontecer Essa obra faraônica Com todos os adjetivos Que eu coloquei no início Do Rodoanel Pode saber Belo Horizonte Região metropolitana Assim que terminar a construção Esprevê em 5 anos Mas sempre uma grande obra Duplica ou triplica Ou quadriplica o tempo Depois de uns 10, 15 anos Que estiverem terminando Essa obra A desertificação Estará consumada aqui Outra questão gravíssima Esse Rodoanel Vai Só vou te perguntar Eu vou te atentar Sobre o tempo Pode concluir Ah tá Vou concluir É Bela Lembrar só mais Desse aspecto aqui Que me deixa muito indignado E para nós Da comissão postural É muito claro Que nós acompanhamos Os camponeses E lutamos pela partilha A democratização Da mãe terra Para que o povo Tenha acesso Para a produção De alimentos saudáveis Como da agricultura familiar E uma das belezas Que ainda resiste Aqui na região metropolitana É a agricultura familiar As hortas Em muitos municípios Agora você rasgando Uma grande estrada Nesses 13 municípios Aqui da região metropolitana Isso vai sacrificar De forma brutal As condições Materiais objetivas Para se fazer A agricultura familiar Por vários motivos Porque vai diminuir As possibilidades De água Vai estimular A aglomeração humana Já está comprovado Toda grande rodovia Toda grande avenida Atrai Induz Aglomeração Nas suas laterais Como o anel rodoviário Aqui em apenas 26 quilômetros Já tem 7 mil famílias Em 39 ocupações Comunidades Você já imaginou Ao longo dessa rodovia De mais de 100 quilômetros Na hora que ela terminar Estará Fincada Do lado dela Umas 50 mil Pessoas Então isso vai Amputar Brutalmente As poucas Áreas rurais Desses 13 municípios Então sobre todos os aspectos Economicamente Socialmente Ambientalmente Eu não falei aqui Da brutal devastação Dos bens culturais Históricos Arqueológicos Passando por cima De sítios arqueológicos Cementérios Cementério em Birité Vai ser demolido Dezenas de escola É uma tragédia Assim Um absurdo Absurdo Eu termino aqui Conclamando A todas as pessoas De boa vontade Para que embarque Firme nessa luta Porque é uma luta Não apenas ética É uma luta Por sobrevivência Porque deixar Uma obra Paraônica Como essa Uma obra eleitoreira Autoritária Ecocida Hidrocida Acontecer Significa A gente Marchar De rumo De encontro ao abismo É isso aí Gratidão pela sua atenção Oxalá Esse programa Contribua Para abrir os olhos Da população Sobre a necessidade Que temos De preservar As condições ambientais Para que possamos Continuar vivendo E para que as próximas gerações Também Tenham o direito De viver Em paz Com o meio ambiente Sustentável Que a luz E a força divina Continue nos guiando Na luta Por tudo o que é justo Um abraço Terno De Frei Gilvander E até o próximo Palavra Ética E até o próximo